E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo que é a respeito de Motorola, tá bom? Falando aqui agora a respeito do Moto G5G que foi lançado aí esses dias Esse vídeo era pra eu ter trazido até antes, tá ligado? Mas não deu, beleza? Então, mano, antes de começar o vídeo, vocês estão vendo aqui a interface, não é, obviamente, a Motorola Launcher, tá bom? A Moto App Launcher Isso aqui, cara, nada mais nada menos é uma personalização que eu fiz sem usar nenhum aplicativo, tá? Você pode ver que tá diferenciado, tá bonito, tá? Não tem o que falar Eu já fiz vídeo a respeito disso aqui, eu fiz uma live, tá bom? Fiz vídeo Eu vou deixar o link aí na descrição se você estiver interessado, tá bom? É um método aqui de personalização de Android que você não vai precisar usar nenhum aplicativo Vocês estão vendo aqui que é um Samsung, widget da Samsung, ícones aqui, tipo, só organizar os ícones assim E aqui embaixo na dock uma pasta, tá bom? Então é muito fácil de fazer Então, mano, bora pro vídeo e se você curte esse tipo de conteúdo, tanto quanto personalização Tanto como Launcher, dicas de aplicativo, beleza? Já vai se inscrevendo no canal e deixando o like, tá bom? Que essa dica aqui é exclusiva e de primeira mão aqui pra vocês, beleza? Então vamos aqui pra Launcher Então eu voltei aqui já com a Launcher ativada, tá bom? Como vocês podem ver, cara, basicamente, sabe, não tem o que falar, tá bom? Vai ter gente nos comentários dizendo Ah, a mesma Launcher no Moto G8, a mesma Launcher no Moto G9 Mano, eles utilizam exatamente a mesma ROM, tá? No tempo que a Motorola tá fazendo um tipo de Launcher pra cada smartphone Pra simplificar, eles usam a mesma Launcher pra todos Então aqui, automaticamente, é a mesma Launcher, tá bom? Pra linha G9, pra linha Moto G5G, enfim É a mesma Launcher, eles vêm com o mesmo Android de fábrica, hein, tá? Então, mano, Launcher aqui, padrão Motorola, tá bom? A famosa Moto App Launcher e tal Obviamente aqui já é a última versão e tal Atualizada aqui pra qualquer smartphone, beleza? Lembrando que essa Launcher aqui, como eu disse É para qualquer smartphone, tá bom? Se você tá com o Motorola antigo e tal Quer atualizar a Launcher? Vou deixar dois links na descrição, tá? Basicamente é da mesma Launcher, só que são duas versões diferentes, tá bom? Muda um ícone daqui da arquitetura, beleza? Então você pode tá testando as duas versões Se uma não der pra você, tá bom? Se tiver alguma incompatibilidade e tal Você vai na outro link que provavelmente vai dar certo, beleza? Mas a Launcher é exatamente igual nas duas, beleza? O Widget não vem junto com a Launcher, tá? O Widget é um aplicativo à parte Se vocês quiseram, deixa na descrição também Mas de qualquer forma eu vou tá fazendo um vídeo a respeito disso Tá certo? Então, enfim, vou deixar o link na descrição E amanhã eu faço um vídeo a respeito somente desse widget Que tá muito interessante, tá bom? Ele tem modo analógico, tem modo digital Tem várias configurações nele Tá bem mais completo que aqueles antigos lá Infelizmente ele não mostra mais a bateria, beleza? Muita gente curte aquele widget antigo e tal Mas enfim Mano, o Motep Launcher aqui já vem com o tema escuro e tal Já é compatível com o Google Now, tá bom? Abrindo as configurações a gente tem basicamente É o que toda Launcher aí baseada no Android puro vai ter, beleza? Então, pontos de notificação Que são aquelas bolinhas que ficam em cima dos ícones, tá bom? E aí quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, por exemplo E tudo mais, beleza? Terraforma de ícones Isso aqui só vai funcionar nos Motorola, ou então em Pixa e tudo mais Ou então em algum Xiaomi da linha A, tá certo? Isso aqui só vai funcionar na verdade pelo Android puro, tá bom? Então por isso que no meu Samsung, no seu Xiaomi, por exemplo Não vai funcionar apenas no Xiaomi da linha A, o Motorola, então nos Pixa, beleza? Desaparar, acessar aqui é o feed do Google, tá bom? Então, basicamente são essas as configurações, beleza? Mas assim, cara É um Launcher que você vai instalar e usar E não ter preocupação com nada, beleza? Pois, por ser uma Launcher baseada no Android puro O consumo de RAM e bateria dela é muito, muito bom, beleza? Você vai sentir perca de, sei lá, desempenho no seu smartphone e tal É uma Launcher que vai funcionar bem De smartphones de entrada ao mais avançado, beleza? Então, mano, link de tudo vai ficar na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aquela coisa, mano Se gostaram, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha que isso me ajuda pra caramba, tá bom? Conteúdo exclusivo, você só acha aqui no canal Então, mano, se inscreve aí E é nóis Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Fui!